Reforma tributária no Brasil. Precisamos o quanto antes de uma reforma tributária deste país. Quantos tributos temos no Brasil? Mais de 10? Com certeza. Mais de 20 tributos? Com certeza. Mais de 50 tributos no Brasil? Sim, senhor. Mais de 70 tributos no nosso país. Isso é um absurdo. Primeiro, precisamos, com a reforma tributária, diminuir a quantidade de impostos e tornar mais simples estas regras, estas normas tributárias para dar a devida aplicação e a segurança jurídica para as empresas. Vamos citar alguns dos exemplos mais comuns em termos de tributos? Vamos. Me acompanhe. Para as indústrias, o IPI. Para as empresas comerciais, o ICMS. Para as empresas prestadoras de serviços, o ISS. Só que temos três. São mais de 70, lembrando. Temos também PIS, COFINS, IPTU, ITR. Tem um muito interessante. ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa Mortes e Doações. IOF, Imposto sobre as Importações. Imposto sobre Exportações. Citamos, num breve intervalo de tempo, cerca de 10 tributos entre mais de 70 existentes. reforma tributária urgente. Vejam, ano a ano, a quantidade de tributos muitas vezes aumenta, a carga tributária aumenta, fazendo com que cerca de 40% do PIB nacional sejam tributos. Você acredita nisso? Todos nós, pessoas físicas, contribuintes pessoas físicas e pessoas jurídicas, as empresas, devemos trabalhar, acredite, 4,8 meses, 5 meses de cada ano, apenas para pagar tributos. As pessoas jurídicas, recomendo que se aproximem de bons advogados tributaristas, a fim de verificar, a fim de avaliar possibilidades jurídico-tributárias que venham a diminuir o encargo tributário da sua empresa, de repente, em ações que buscam créditos de tributos, créditos extemporâneos do passado, que, porventura, tenham sido recolhidos a maior pela sua empresa, fazendo-se agora uma compensação. Portanto, verifique com o seu advogado tributarista quais são as possibilidades jurídico-tributárias existentes, quais são os riscos inerentes a cada uma dessas possibilidades jurídicas, e também verifique com o seu prezado contador se, para no ano vindouro de 2023, as empresas nas quais estão sob a sua coordenação contábil, se o contador recomenda aos empresários a mudança do regime tributário, planejamento tributário, para o ano de 2023. Exemplifico. A sua empresa está no regime do simples nacional? Pois bem, em 2022 no simples, para 2023, avalie se é mais interessante em termos de custos tributários a migração para 2023, deste regime simples nacional para outro, como o lucro presumido ou lucro real. A sua empresa está no lucro presumido? Pode migrar para o simples nacional? É permitido? Peça para o seu prezado contador, que tem totais capacidades de avaliar, para o ano vindouro, repito, 2023, a possibilidade de ter um encargo tributário menor, mais satisfatório para a sua empresa. Muito obrigado a todos pelo tempo, pela atenção. Até a próxima oportunidade.